Brothers e Dona Larissa Santos usou de mais uma fala machista dentro da casa mais vigiada do país. Isso mesmo, ela disse hoje à tarde para suas amigas Aline e Amanda e a Bruna que se ela, Larissa, ficasse com dois homens na casa, ela seria dada com... Vocês sabem o quê? Mas que a Sara ficando era normal. Nessa fala, ela quis dizer o quê? Que como a Sara ficou com dois homens, na visão dela, não era uma menina direita. E lembrando que a Sara só ficou, ela não namorou e ela não ficou com os dois ao mesmo tempo. Ela ficou com o Gabriel e depois ficou com o Alface, ela não ficou com os dois ao mesmo tempo. Ela ficou num determinado momento com o Gabriel, largou e mostrou-se interesse no Alface, Ricardo Alface. E ficou com o Ricardo Alface. Então, é mais uma fala machista de Larissa. E o legal é que quando ela estava falando sua fala machista, enquanto ela falava sua fala machista, ela disse bem assim para elas. Eu posso em algum momento ter falado alguma coisa machista aqui dentro, mas só foi em algum momento. Eu posso. Não, ela falou e ela sabe disso. Que a assessoria deve ter passado para ela. É que ela quis... Ela quis se fazer a desentendida do Grajaú. Fala de Dona Solange Gomes. Ela usou a fala de Dona Solange Gomes. Ela quis se fazer a desentendida do Grajaú. Que ela continua sendo machista dentro do programa. Isso não mudou nada. Que foi mais uma fala machista em cima da Dona Sara Aline. O que vocês acharam da fala de Dona Larissa? Dizer que a Sara não era direita por ficar com dois homens na casa. E se fosse com ela, seria diferente. Que o povo está passando pano para a Sara. O que vocês acharam dessa fala? Deixa a sua opinião aqui para eu nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.